Chorando, Eduardo diz que Soledade dedicou sua vida a uma família cheia de egoísmo e arrogância. Cheio de ódio diz que usará todo o seu rancor para dedicar cada um de seus dias para fazer os Elisaldi pagarem por ele ter vivido longe dela. Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela Amanhã é para Sempre. Mas antes clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. E não esqueça de se inscrever no canal. Terça-feira Já sinto mente para Margarida dizendo que já falou com Eduardo, que ainda está nos Estados Unidos. Fernanda organiza seu quarto e dará alguns itens para a caridade, pois precisa de espaço para Adriano colocar suas coisas. Gardênia vê o ursinho que Eduardo ganhou quando eram crianças na barraca de tiro ao alvo. Fernanda diz a Gardênia que Eduardo nunca respondeu suas cartas e quando perguntou à Soledade sobre o rapaz, ela ficou com os olhos cheios de lágrimas e por isso nunca mais perguntou sobre ele. Margarida pisa a Jacinto que não quer trocar nenhuma palavra com Eduardo, pois ele é um mal agradecido por nem se importar com sua mãe que acabou de morrer. Gardênia fica desesperada quando Fernanda diz que visitará Soledade. Bárbara chega à casa de Soledade e Margarida diz que a senhora tem o direito de ser velada na capela da fazenda. Bárbara pergunta a Jacinto se Margarida está louca, pois parece que ele não avisou quais serão as consequências caso a família Elizalde fique sabendo da morte dela. Bárbara dá dinheiro para o homem e exige que ele enterre Soledade o mais rápido possível. Quero que seja rápido e silencioso o enterro dessa velha. Jacinto conta que Eduardo não aparecerá no enterro da mãe e Bárbara fica satisfeita. Eduardo ouve toda a conversa escondido e se morde de ódio. Depois, Margarida diz a Jacinto que nem a Gardênia poderá se despedir de Soledade. Aníbal diz ao Osvaldo que precisam transportar o leite para um lugar seguro, pois não quer que ninguém descubra. Osvaldo diz que sairá caro. Fernanda alerta a Érica que Camilo apenas está brincando com ela. Érica diz que provará a todos que estão errados. Depois, Érica procura Camilo e o homem não lhe dá atenção. Gardênia pede a Florzinha que vá ao enterro de Soledade. Bárbara chega à empresa. A secretária pede permissão a ela para ir ao funeral e diz que quem lhe contou foi sua prima Gardênia. Bárbara dá o ultimato. Se você sair daqui, é bom nem voltar. O mesmo vale para a Gardênia. Camilo consegue enrolar Érica enquanto se envolvem no celeiro. Bárbara conta para Adriano que em breve a empresa da família Elisaldi ficará sem liquidez e o próximo passo será provar a incapacidade de Aníbal como diretor. Inconformado com tudo o que aconteceu, Eduardo diz a Jacinto que vai cobrar de Bárbara todas as lágrimas que derramou por sua mãe. Bárbara diz a Adriano que contratou um grupo musical para que ele ofereça uma serenata a Fernanda e assim evite que ela fique sabendo da morte de sua babá. Adriano pergunta se ela conseguirá manter a morte da senhora em segredo. Bárbara responde que sim. Caso contrário, o casamento dele estará arruinado. Érica avisa a Fernanda que irá junto com Camilo ao casamento dela. Fernanda joga um balde de água fria nela, dizendo que seu irmão lhe perguntou se poderia levar uma outra garota. Érica a rebate, dizendo que Camilo a ama e acabou de provar. Você não sabe de que maneira. Enquanto isso, Camilo liga para Natasha e diz não ter nada com a Érica. Ela é apenas a melhor amiga de Fernanda. Não se preocupe, você é a minha acompanhante de luxo. Enquanto ocorre o sepultamento de Soledade, Adriano faz uma apresentação com um grupo de mariates. Eduardo observa o velório de longe chorando bastante. Bárbara deseja felicidades a Fernanda e Adriano. Todos brindam. Margarida pergunta o motivo de Eduardo não ter ido se despedir de sua própria mãe. Isso é mais cruel que ter deixado ela sozinha quando era viva. Jacinto pergunta a Eduardo o que pretende fazer depois do sepultamento de Soledade. Ele responde que vai visitar Liliana na clínica psiquiátrica. Surpreso, Jacinto diz que Liliana está louca e não entende o que pretende com essa visita. Mas Eduardo está convencido de que Liliana conhece o segredo que sua mãe não chegou a revelar e que é o motivo de todas as suas desgraças. Eduardo visita Liliana na clínica e se surpreende quando ela o chama pelo nome. A enfermeira o avisa que ele precisa se apressar. Está ocorrendo a troca de guardas, eles não podem te ver aqui. Gardênia chora por não ter ido ao funeral de Soledade. Ela mente para Fernanda dizendo que a senhora está melhor e o Eduardo não apareceu nem mesmo com a mãe doente. Jacinto pede a Margarida que não julgue Eduardo por achar que ele não foi ao funeral da própria mãe. Adriano diz a Fernanda que precisa ir, pois precisa falar com sua mãe algo urgente. Bárbara diz a Adriano que ele é o filho mais obediente que existe na Terra. Os dois se beijam. Enquanto caminha triste, Gardênia flagra Bárbara e Adriano se envolvendo no carro no meio do mato. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!